Atenção, o vídeo a seguir contém 20 exemplos de bandas coreanas deste Brasil. Sim, no Brasil, porque algumas não existem nem na Coreia do Sul, mas é a banda de K-pop. São 10 boybands e 10 girlbands para você ampliar seu conhecimento capoteiro. O vídeo não é da equipe, é de sonho, mas não importa, do Matsuka Studios. Aproveitem. Ei, ei, gente, eu sou a Jessica, meu nome é Julia. E esse é mais um vídeo do nosso canal. Então, hoje a gente vai fazer um vídeo super diferente. A gente vai falar sobre 10 boybands e 10 girlbands. A gente fez tipo um top 10 aqui, das que a gente mais gosta. A gente vai fazer assim, eu falo uma boyband e ela fala uma girlband. Então vamos começar com a boyband. A primeira que eu listei aqui é EXO. Tem uma divisória, EXO-K, EXO-M e EXO-L. Primeira banda, EXO, que como já dito por essa menininha que esqueci o nome, está dividido em 3 subgrupos. EXO-K, K, para os que não manjam inglês, EXO-Korean, EXO-M, EXO-M, EXO-M e EXO-E, de ex-integrante do EXO. E aqui eu vou falar sobre a Girls' Generation. Girls' Generation. Light, Camera, Action. É um grupo de meninas, eu não sei porque, tipo assim, tinha bastante meninas e agora eu acho que tem umas 8. Antes eram umas 16 e agora são 8. Primeira girlband, girl generation. Primeiramente, ela tinha umas 16 meninas, mas saíram 8 Jésicas, então ficaram apenas 8. E a gente gosta bastante dela. É, observação, gente, no EXO também eram 12 meninas e agora só tem 8. Tem uns aí que saiu, todos foram 4. EXO, primeiramente, tinha 12 integrantes, mas saíram 4. Foi um tal, um Lohan e 2 Prizes. Porque quando ele saiu, ele teve 2 Prizes. Odei minha vida. Mas a gente faz outro vídeo se vocês quiserem comentar. Não, obrigada, querida, não queremos. Acho que você já passou, ou melhor, vocês já passaram vergonha lhe demais com esse. E olha que lindo, eu tenho... A segunda boyband que a gente gosta bastante, assim, é o BDS, que na verdade é Batatan Boys. Batatan Boys, atualmente um grupo composto por 7 batatas. É, composta por 7 meninos. Querida, não são 7 meninos. São um real alien, um biscoito, um açúcar amargo, a escuridão, uma princesa, uma baleia e um cavalo. A Disney que é o macho? É. E a segunda que eu vou falar é sobre a Girls Day, que são compostos por 4 meninas super lindas, que eu gosto muito. Muito, gente, eu adoro as garotas também. E elas são muito legais. A terceira boyband é a GOT7. GOT7, porque são todos góticos. Que já diz o nome, são 7 garotos, muito lindos, legais, maravilhosos, que dançam pra caramba, cantam muito. E o dentinho ele me encanta, mas é muito fofo. E a terceira é a das minhas mais preferidas, que eu gosto muito, que é a da A.O.A. É uma... Isso, chuvou, não! Mãe, o farninho caiu! Desculpa a interrupção que o celular caiu, não é? A gente tá falando. A gente tem uma coisa muito liga, e toda vez que a gente tá gravando e tá saindo bom o celular, resolve cair. Aí tem que ir na edição, é uma menina. Eu tava falando da A.O.A., que é uma banda de uma menina muito legal, que tem a terceira, que é rio, né? E é a terceira. Então eu gosto muito dela, recomendo que você não gostar também, me dá um gostei. E o quais a... A quarta boyband é B.A.P. B.A.P. Que são 7 garotos também, ou 8. 7 ou 8 garotos no B.A.P. Afinal, os batoque também contam com muita grande, né, gente? Não vamos esquecer deles. E bem que eles podiam chegar nessas meninas e, tipo, matar aqui. Fé, não é? 7. É 7, eu acho que é 7. Ou 8. Então, então, oi, bofé, garotos, que eles são mais focados no hip hop e na dança. E a música deles são bem, assim, pra quem não entende muito, é pouco agressiva no começo. Música Mas depois você é apaixonado no começo. Perfeito. E ela tá, girlboy. E ela tá, girlboy. E ela tá, girlboy. E ela tá, girlboy. Miga, calma. Eu sei que você pode não ter feito físico, nem o SISCAA ou qualquer outra porcaria de cursos de inglês, mas tem algum tradutor aí. Você pode botar o áudio, ó. Repete comigo. Girl, band. Tudo bem? Ninguém é obrigado a saber tudo. Pelo que a gente tá vendo nesse vídeo, você não sabe nada. Mas, pelo menos, aprende a falar um pouco antes de fazer o vídeo, né? Não é isso não. Girl, band. Sai. Só não vou te xingar com coisa muito forte. Porque vocês, pelo menos, ouvem o Manamoo. Então, eu não vejo ninguém que ouve elas. Então, só que eu me respeito por causa dessa parte. Depois esquece. A gente que eu vou falar é da 4 Minutes, que é uma bosta por 5 meninas. Muito lindas. E eu recomendo a música delas. E eu recomendo tudo. Até que enfim, né, rapariga? Você acertou, pelo menos, alguma coisa sobre o 4 Minutes. Mas, se bem que você não falou nada sobre elas, mas em comparação às outras, amiga... É. Inclusive, em um vídeo anterior, a gente citou o 4 Minutes, que... Uma música... Crazy. Lá, que você... Depende de ver. A quinta banda é uma banda... Ela é recém. Uma banda nova, assim, que só tem duas músicas, por enquanto. Gente, a pessoa não sabe a diferença de música pra algo, né? Então, não vou nem falar nada. Eu tô sem palavras, não. Talvez eu pare por aqui. Agora já chega. É. Né? Não, tem mais. Não sei. Não sei. Tipo, tem músicas antigas, mas que músicas que bombaram... Tem duas músicas, que é... A gente coloca aí embaixo pra vocês verem. Que é Match Down. Que é New World e YOLO. Que é as duas músicas que lindas. A primeira, o bombou, foi YOLO. E depois foi New World. São muitas músicas. E a quarta... Quinta. Quinta, que eu vou falar, vai ser a Tara. Tara. É uma banda de meninas muito tarde. É uma banda... É uma girl brand. É uma banda... É uma girl brand. É uma banda... É uma girl brand. Tá bem? Que comporta, acho que seis, sete meninas. Eu gosto muito. Tá bem? E eu recomendo pra vocês. A sexta é... E o Nick, que também... Ela não é tão nova assim, mas um sucesso muito recente delas foi IO IO. Que foi o resto do sucesso que a gente conheceu. É a banda que a gente começou a acompanhar. E também... E assim, tem a sexta que é a Mamamoo. Só não vou te xingar com coisa muito forte. Que vocês pelo menos ouvem Mamamoo. Então, eu não vejo ninguém que ouve elas. Então, só que eu me respeito por causa dessa parte. Depois esquece tudo. Que é muito legal que dela. Que ela lançou... U, O, I, E, alguma coisa assim. A gente vai deixar na descrição aqui embaixo também. Pra você estar visitando também. E gostarem. Quem gosta de coreano, de coisas orientais. Vai gostar desse vídeo. E quem não gosta... Ah, é bom que quem não gosta vai conhecer. Concordo. A gente vai conhecer o ExoE, GirlsBeratio e o próximo que está por vir. É, a gente parou na sétima... A sétima banda. É uma banda que eu acho que muitas pessoas conhecem. Apesar de não gostar... Pode não gostar da cultura. Mas deve conhecer que é o Big Bang. Que tem dois... É... Integrantes do grupo. Big Bang. Conhecida como a Banda Invejosa. Por quê? Ela teve inveja do Exo estar fazendo cosplay de Big Brother Brasil. Então, eles acabaram por imitar esse exemplo. Eles plagiaram o Exo. E agora, ele só tem dois integrantes. Que estão muito famosinhos. Que é o Taeyang e o Django. Amiga, amiga, amiga. Para e pensa. Ó... Você conhece Taeya de Aranha? Então, lembra assim. Você já assistiu Homem-Aranha, né? Acho que todo mundo já assistiu. Mesmo que não assistiu, deve conhecer. Então, ela é Taeya de Aranha? Como é que você fala? Você fala Taeya? Não. Você fala Taeya. Então, o nome dele é Taeyang. Viu? Ó... Eu vou começar a cobrar por essas aulas, viu? Tô sendo professora de inglês e de coreano. Então, eu vou cobrar pra vocês. Apenas... Deixa eu ver. 1 aula por segundo de aula. Vai ser baratinho, tá? Eles são muito famosos. Então, eu acho que... E a oitava da Girl Band é a Cara. Que isso é composta por 4 meninas muito legais. A Cara é composta por 4 meninas de caras muito lindas. Eu recomendo também. A oitava Boy Band. É uma Boy Band bem velhinha, assim. Eu acho que é uma das mais velhinhas que tem. Que é Super Junior. Não, eu acho que é 2DM. É mais mercado. Não é Super Junior. Eu acho que é o Super Junior que é o mais velhinho, gente. Porque tem uns que tem... A maioria dos Super Juniors são tudo casados. A maioria dos Super Juniors são casados. Dentre eles, apenas 13 sonhos. Acaba com a minha vida, mas eu tô casada. E... A oitava? A nona. A nona. A nona. É a da Hello Venus. Hello Venus que fez a música Wiggle Wiggle. É só você entrar aí e colocar Hello Venus Wiggle Wiggle que vai aparecer. E tem a nova delas que saiu agora que eu não sei o nome. Também tem não. Mas... A nona, Boy Band, é Best. Ela é o Boy Band mais linda que sim. Chega no fã do Beast e fala assim... Eu não sou a 21, mas eu sou a Best. Inclusive tem uma integrante do grupo 4Minute, a Ryuna. E tem o integrante do Best, que é o J-J-J-S. Amiga, você é mais besta que essa banda. Que eles formam um grupo e juntam o Tobron Laker. Depois dos redesconferentes, a gente vai deixar em baixo. E a nona agora, porque eu falei que era a oitava. Desculpa aí. A nona é Secret. Ou tem a Cistar também, que eu coloquei aqui duas, porque eu gosto das duas. Mas a da Cistar, assim, a que eu mais gosto mesmo é a Bora. Bora tomar vergonha na cara, bora... Só. E a da Secret, não sei o nome dela, então... É tudo complicado os nomes, então... Eu gosto dos nomes mais fáceis, dá pra falar. Entendeu? E a décima e última, é... Grupo Boy Band masculino, é 2PM. Que um dos testes é Hands Up, que a gente vai deixar aí, pra caso vocês queiram conferir. E a décima e última, é a da Pinky. Que eu acho que é uma... É uma... É uma banda aí de meninos lá. É uma banda aí de meninos lá. É uma banda aí de meninos lá. Mentira, não é nada. É uma banda de meninos um pouco muito fofa, gente. É. Tipo, ela vem rindo um pouquinho, mas depois a música... Ope! Do! Vamos lá. Ope! 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 Oi! Homem. Não, mas ela some a dança, mas é uma dança meio... Sim, se a gente tiver paciência no finalzinho do vídeo, a gente coloca uma música pra você ver como é que é A gente coloca todas as coisas que a gente colocou aí embaixo Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de favoritar, de ir lá no Facebook, Twitter A gente vai deixar na parte, não se esqueça pra ajudar, tá bom? Então é isso, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e é isso Tchau, tchau